Hey guys, good morning! Sejam bem-vindos a mais umas diquinhas de sexta-feira. Hoje eu gravei esse videozinho pra falar um pouquinho com vocês sobre pronúncia, ok? Na minha humilde opinião, pronúncia e vocabulário são as coisas mais difíceis de você adquirir em inglês, porque você precisa de tempo, né? É pra você entender um novo item gramatical, você estuda, você decora regras, você faz exemplos e tá aí. Só que pra adquirir uma pronúncia melhor e um vocabulário melhor, só o tempo dá, tá? Porque não adianta você pegar o dicionário e ler o dicionário e você não vai gravar aquelas palavras, entendeu? O que vai gravar é o dia-a-dia, é aplicar, é botar em prática. E na minha opinião, a mesma coisa com relação à pronúncia, tá? Então, o que vocês podem fazer pra ter uma pronúncia melhor? Dicas de Marcela, tá? Primeiro, quando você estiver ouvindo, isso eu falo pra vocês sempre, né? Filmes em inglês, vídeos em inglês, músicas em inglês. Ah, mas eu não gosto muito de música em inglês. Mas ninguém tá falando pra você escutar o dia inteiro, entendeu? Mas procura um cantor que você gosta, uma banda que você gosta. Com certeza, algum gênero musical você vai encontrar. Cantores que eu acho que têm pronúncias legais, assim, que dá pra entender. Tipo, Bruno Mars, Maroon 5, eu acho que são bandas que têm umas pronúncias legais. Claro, tem algumas músicas não apropriadas, verdade? E tem algumas músicas mais difíceis de entender. Mas dicas legais é, escolhe uma música, sua música favorita do momento. Pega a letra, lê a letra. Vê a tradução, né? Pra ver se não tem nada inapropriado aí. E entende aquilo, entende as palavras. Porque às vezes a gente canta alguma coisa e não era bem assim, né? A letra, o que a gente entende não é bem o que diz a letra. Eu faço isso tudo. Então, essa é uma boa dica. Pega a letra da música, lê, porque daí você vai conseguir identificar o som com as palavras. E canta, tenta cantar, né? Uma das coisas que mais facilita a pronúncia é você querer falar. Você falar, perder a vergonha. Eu sei que é mais fácil falar do que realmente fazer, né? Eu fui uma adolescente muito, muito tímida. Então, pra mim, isso também era difícil. Só que é só a gente se arriscando, a gente tentando, que a gente vai conseguir melhorar. Se esse é seu objetivo, melhorar a sua pronúncia, é essa, ó, diquinha de ouro, tá? Outra coisa, procure seriados na televisão que falem sobre assuntos cotidianos. É claro, eu amo Grey's Anatomy tanto quanto qualquer pessoa. E Suits, também, que é um seriado, fala sobre direito. Só que são séries que têm vocabulário bem difícil, bem específico. E pra mim, que estudo inglês há muito e muito tempo, meu vocabulário médico é uma beleza, gente. E vocabulário de direito, também, por causa que a gente assiste na TV. E faz um assistir crítico, um assistir realmente prestando atenção no que as pessoas estão falando, sabe? Então, algumas séries que falam sobre cotidiano e que, na minha opinião, são super fáceis de entender. Friends, tudo bem que sou meio parcial nessa, né? Mas, Friends, The Office, é uma série que tá no Amazon Prime. É uma série bem bacana, se eu não me engano, a censura é doze. O que mais? How I Met Your Mother. Eles falam um pouquinho mais rápido, mas é uma série bem bacana, tá no Amazon Prime também. Na Netflix tem Friends, né, que eu já falei. Tem Modern Family, que é uma série que fala sobre cotidiano. Tem uma série muito bacana, tem uma pegada adolescente legal, que é... Ai, meu Deus, já esqueci o nome. One Day at a Time. Eles têm um pouco de sotaque, porque fala de uma família de origem latina, que foi para os Estados Unidos. Então, a avó da família tem um sotaque meio latino carregado, assim, mas é bem bacana. Eles falam sobre assuntos cotidianos e é fácil de entender. Então, é assistir com um ouvido crítico, realmente prestando atenção. Não precisa ter legenda em inglês ou sem legenda. Pode ter legenda. Eu assisto coisas com legenda também. Na maior parte das vezes eu assisto com a legenda em inglês, porque eu também não entendo tudo, né, principalmente séries muito carregadas de sotaque, assim. Tem uma série na Netflix que eu adoro, chama The Ranch, com Ashton Kutcher, que ela é meio... Se passa no... Texas, talvez? Mas eles têm um sotaque muito carregado. Para mim é super difícil de entender. Quando eu assisto, eu coloco a legenda em inglês. Isso faz bem para o meu vocabulário também. Então, eu acredito que vai ajudar vocês também bastante. Ouvir com um ouvido crítico, prestando atenção, prestando atenção no jeito que a boca forma as palavras. Lembra que a gente conversou de alguns fonemas que eles são formados aqui? Sorry. São formados aqui ou são formados na boca ou faz barulhinho ou não faz? Esses fonemas, eles são importantes para a gente melhorar a nossa pronúncia, tá? Outra coisa, melhorar a pronúncia. É... Ver canais de pronúncia no YouTube. Gente, você digita, assim. Como melhorar sua pronúncia em inglês? Um milhão de vídeos, tá? Tem alguns canais que eu gosto de professores. O Tim Explica é um canal bem bacana. Small Advantages é bem legal também com o Gavin. E o Gavin dá dicas de tudo, assim. De coisas que a gente não deve falar inglês. De coisas que não são traduzíveis, tipo assim. Então, é um canal bem legal. Gramática também. É... Ask Jackie, que é daquele vídeo do... É... Não diga sou, sou. Lembra que eu postei pra vocês? Então, esse também é um canal legal. Então, esses três, assim, são os meus favoritos. Tim Explica, Small Advantages and Ask Jackie, tá? Recomendo esses três canais pra vocês buscarem por pronúncia lá no YouTube. E é isso, gente. A melhor dica que eu posso dar pra vocês é se arrisquem, ok? É... Perder a vergonha de falar. E não... Gente, não é fácil um depoimento pessoal. Vocês sabem. Eu converso em inglês com meu filho desde que ele nasceu. E ele ainda tem muita vergonha de falar. Ele tem seis anos e ele fica muito... Ai, mas e se eu falar errado? Ai, fala em português comigo. Isso também acontece aqui na minha casa, gente. Tá? Então, eu sei que não é fácil. Só que tudo na vida que vale a pena exige sacrifício. Tá? Então, vale a pena. Eu não tô falando que, nossa, a gente tem que ter uma pronúncia que nem falante nativo. Hoje em dia não existe isso. Com inglês pra propostas internacionais, as pessoas entendem. Assim como a gente entende se você falar nós vai. Não tô falando que é pra você falar nós vai, né? Mas a gente entende. Então, a proposta inicial é a comunicação. É você tentar se comunicar. É você tentar falar. É você fazer esse esforço, esse sacrifício. Porque com certeza vai valer a pena. Tá? Bom, acho que é isso. Bom, espero que vocês assistam o vídeo e que ajude vocês aí com a pronúncia de vocês. Qualquer coisa, tô aqui pra ajudar. Mua!